Pessoal, dá só uma olhada nessa matéria que tem tirado o sono de muitos microempreendedores individuais. E aqui nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês a lista de atividades excluídas do regime do MEI, já estou com ela aqui em mãos e também vou disponibilizar para vocês fazerem um download e verificar se porventura o seu CNPJ não tem alguma atividade cadastrada e que foi ou será excluída do regime do microempreendedor individual. É muito importante que todos façam essa verificação, gente, porque se isso acontecer, você tem um prazo para estar se adequando às novas normas e caso você não faça isso ali dentro do prazo estipulado, você pode ter sérios problemas burocráticos, transtornos, perda de tempo com resolução de burocracias e o pior de tudo, pode também ter prejuízos financeiros. Então, por favor, gente, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, que também deixem o seu joinha registrado aí, verifica se você é um inscrito com o sininho ativado, porque todas essas interações fazem com que o YouTube entende que esse aqui é um conteúdo de relevância, importância e assim ele passa a aumentar o alcance do nosso vídeo, fazendo com que ele chegue a mais pessoas. Beleza? Então, eu conto desde já aí com esse seu apoio e vamos, sem mais delongas, começar aqui a nossa explicação de hoje. Uma das regras para se tornar um MEI é que a atividade que você exerce ou pretende exercer seja uma atividade permitida do regime. Existe uma lista de atividades permitidas, onde vai conter lá cerca de 400 atividades que podem ser enquadradas no regime de microempreendedor individual. E praticamente, gente, todo ano, o governo exclui algumas dessas atividades, mas também inclui algumas. E o que acontece? O pior dos problemas seria nas exclusões, porque se a pessoa não se adequar, ela pode ter a MEI dela migrada de forma automática para outro regime tributário, como o ME, por exemplo. Isso, gente, acontece sem mesmo a pessoa receber qualquer tipo de notificação. Inclusive, há um ano ou dois atrás, a gente viu isso acontecer aqui no canal de forma bem frequente. Dezenas de milhares de microempreendedores individuais foram desenquadrados da condição de MEI e migrados para outro regime de forma automática, o que a Receita Federal chama de migração ou cancelamento, acontece também, de ofício. Então, aqui nesse vídeo, eu quero te mostrar o procedimento que você precisa estar realizando para evitar que isso aconteça. E eu já adianto para vocês, gente, que o procedimento é extremamente simples, fácil e rápido de ser feito. Você mesmo vai conseguir sem precisar gastar um centavo com isso, porque tudo que vai precisar ser feito é acessar o roteio de alteração da sua MEI e excluir aquela atividade que foi excluída do regime do MEI, se ela ainda estiver constando no seu CNPJ, você vai tirar ela e substituir por uma outra que seja similar ou então apenas fazer a exclusão mesmo. Mas tem que ter bastante atenção, gente. Eu vou estar mostrando todos os detalhes aqui para que você realize esse procedimento da forma correta, porque dependendo da forma que você fizer, pode acabar infringindo a lei. Isso eu acredito que nenhum de vocês querem ir para a sua jornada empreendedora. Então, por favor, fique ligado aqui comigo que eu vou estar mostrando todos os detalhes. Só que antes, gente, eu tenho um recadinho super mega, hiper rápido e também super importante para estar falando para vocês. Nós estamos, gente, com menos de 100 vagas. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Menos de 100 vagas. Eu mesmo fiquei bastante surpreso com a grande quantidade de pessoas interessadas em contratar o web aplicativo do MEI. Um aplicativo que vai te dar um controle total da sua microempresa de qualquer lugar do planeta com acesso à internet. Com o nosso web aplicativo, a sua vida vai se tornar muito mais simples e prática porque você vai ter um controle total da sua MEI através do celular, computador, notebook, tablet. Não só um controle, tá, galera? Também acesso a todas as informações pertinentes relativas à sua empresa. Pensa bem aqui comigo. Você está lá no banco solicitando uma análise de crédito. E aí o gerente vai e te pede um relatório de faturamento dos últimos 12 meses. Quem que já não passou por isso? Aí você tem que vir em casa ou na sua empresa para estar providenciando esse documento. Com o nosso web aplicativo, você emite esse relatório em pouquíssimos segundos ali diretamente para o gerente sem sair do lugar, gente. O lançamento desse app, gente, será feito para os participantes do grupo do MEI. E essas pessoas vão conseguir um preço que pode se dizer, gente, que é simbólico e nunca mais vai ser praticado na internet. E quando eu digo simbólico, não é exagero, né? Vocês devem lembrar que quando a gente começou a comercializar a planilha relatório mensal automático, ela custava apenas R$10,00 e hoje a gente vende ela por R$100,00. Então, eu garanto para vocês, vou até revelar aqui, né? Vai custar, gente, menos de R$0,70 por dia. Diz para mim se isso é algo simbólico ou não. Mas, como eu falei, é apenas para as primeiras 500 pessoas e restam menos de 100 vagas. Para que você seja um desses 500 MEI privilegiados, clica no primeiro link que eu estou deixando aqui na descrição e também pinado aí nos comentários, né? E é só clicar, gente, entrar para o nosso grupo e aguardar o lançamento que será feito muito em breve. Beleza? Recadinho dado, né? Vamos retomar aqui a nossa explicação do vídeo de hoje. Bom, primeiro a gente vai ver a lista de atividades que foram excluídas e as que foram incluídas recentemente no regime do MEI. E vamos ver também aquele diferencial, né? Que eu citei lá no comecinho do vídeo, galera. Que é meio que uma troca da nomenclatura de algumas atividades, né? Que também tem gerado confusão aí para as pessoas, né? Muita gente me perguntando se a atividade de proprietário de bar foi excluída do regime do MEI, né? Porque se vocês observarem aqui nessa lista, ela está presente aqui. Então, eu vou estar explicando para vocês o porquê, né? Que consta ela na lista de atividades excluídas, mas também consta na lista de atividades incluídas, como vocês podem observar aqui. E aí, essa, gente, seria a razão, né? De eu ter destacado aqui, tanto na coluna das excluídas como incluídas, algumas atividades na cor vermelha e também em negrito. Porque, de fato, essas atividades destacadas, desse lado aqui, é as que foram excluídas, né? Não tem elas mais lá na lista de atividades permitidas. E as, do outro lado, é aquelas que realmente são atividades novas presentes na lista de atividades permitidas do MEI. Vocês podem observar aqui, ó, que essas aqui, essa primeira aqui, né? Abatedor de aves. Vocês estão vendo que ela não está destacada. Por quê? A atividade abatedor de aves foi excluída e eles criaram... Olha pra vocês verem que ridículo. Abatedor de aves com comercialização do produto independente. Essa aqui ainda é uma exceção, né? Ela não é tão ridícula quanto as próximas que eu vou mostrar pra vocês, porque eles não fizeram apenas a inclusão, né, do nome independente. Eles também colocaram, né, que abatedor de aves com comercialização do produto, né? Teve um acréscimo a mais ali na descrição da atividade. Agora, olha essa aqui, ó, adestrador de animais. Aí, eles excluíram ela e incluíram a adestrador de animais independente. Apenas, gente, acrescentaram ali a palavra independente. E isso, né, acaba gerando confusão, porque a pessoa vai lá e acessa uma matéria e vê, né, que na lista de atividades excluídas consta que ele tem cadastrada no CNPJ e a pessoa acaba excluindo essa atividade, né, sem prestar atenção nesses detalhes, né? O que vai gerar aí problemas e transtornos pra vida da pessoa. Agora, aqui no caso da atividade de alinhador de pneus, ela realmente foi excluída do regime do microempreendedor individual, assim como a atividade de apicultor foi incluída de fato, né? Não tinha ela até uns tempos atrás. Então, é muito importante, né, que vocês façam o download dessa lista de atividades e observem aí, né, se de fato a sua atividade, né, alguma atividade aí no seu CNPJ, que a gente vai mostrar, né, como acessar a lista de atividades cadastradas no seu CNPJ. Aguenta só um pouquinho aí, né? Só lembrando aqui, essa lista aqui das atividades excluídas e incluídas recentemente vai estar disponível pra download lá no nosso site. E aí, agora eu vou estar mostrando aqui o procedimento, né, pra você acessar o cartão CNPJ aí da sua MEI e verificar todas as atividades que estão cadastradas nele e aí olhar aqui na lista se porventura não tem alguma, né, que foi ou será excluída do regime, né, pra que assim você realize o procedimento que a gente vai mostrar também, né, daqui a pouco, né, o próximo procedimento aqui da nossa videoaula de hoje. E agora vamos verificar se aí no seu CNPJ tem alguma atividade que foi ou será excluída do regime do MEI. Pra isso, você digita no Google cartão CNPJ, acessa esse site que vocês estão vendo aqui e tudo que precisa ser feito é digitar o número do CNPJ aqui nesse campo, marcar aqui o campo Sou Humano e depois clicar em Consultar. E esse é o cartão CNPJ do MEI, onde aqui nesse campo temos a atividade principal e aqui embaixo as secundárias. E mesmo, gente, que vocês tenham apenas uma atividade cadastrada, e eu recomendo que faça essa verificação aí de forma bem detalhada, porque pode ser, né, que aqui no cadastro a descrição da atividade seja diferente daquilo que você tem aí em mente. Então, vai lá no nosso site e baixa aquela lista, né, de atividades excluídas que eu mostrei agora há pouco e verifique se porventura não tem alguma delas, né, inclusas ainda aqui no seu CNPJ. E, havendo essa ocorrência, a gente pode se deparar com situações diversas que eu vou mostrar agora aqui pra vocês. Se a pessoa tem várias atividades cadastradas no CNPJ, né, como aquele exemplo que eu mostrei agora há pouco aqui pra vocês, e uma ou duas delas foram excluídas do regime, tudo que você precisa fazer é acessar o roteiro de alteração e tirar aquela atividade, né, do seu CNPJ. E o mais importante de tudo, pessoal, você também deve parar imediatamente de exercer aquela atividade ali no seu dia a dia, porque se ela for excluída do regime do MEI, você não só tem que tirar ela do seu cadastro, como também tirar ela aí da sua rotina de trabalho. Agora, uma situação, né, onde a pessoa tem apenas uma atividade cadastrada, que nesse caso, né, seria a atividade principal, né, toda vez que você cadastra apenas uma atividade, ela é a sua principal. E ela foi excluída do regime do MEI, você deve substituir essa atividade por uma outra que seja similar, como, por exemplo, aquele caso ali, né, da atividade coletor de resíduos perigosos, ela foi excluída, só que se você olhar lá na lista de atividades permitidas do MEI, onde vai conter todas as atividades permitidas, que eu também vou deixar disponível para download lá no nosso site, você vai encontrar uma atividade bem similar, que é a de coletor de resíduos não perigosos. Aí você vai excluir aquela que foi, que não faz mais, né, parte do regime do MEI, e colocar uma outra similar. E aí é importante lembrar mais uma vez, né, pessoal, excluir a atividade de resíduos perigosos. Eu posso continuar trabalhando com esse material? Claro que não, né? Então, toma cuidado, né, como eu falei para vocês, para não realizar esse procedimento aí da forma inadequada e acabar infringindo as leis. Agora, aquelas situações, né, onde a pessoa não pode deixar de exercer a atividade, né, principalmente, pessoal, se a atividade excluída for o carro-chefe aí da sua empresa, né, for a atividade que mais te dá retorno financeiro, aí, infelizmente, gente, não tem outra saída que não seja a migração do regime do MEI para outro regime tributário, né, como o ME ou o ETP. Exemplo, né, na minha empresa, eu vendo mil calculadoras por mês e apenas cinco mouses. A atividade de vendedor de calculadora foi excluída do regime. Aí, eu vou deixar de trabalhar com essa atividade, gente, só para me manter no regime de microempreendedor individual? Vendendo cinco mouses por mês? Acho que não vale a pena, né, galera? Você precisa fazer uma avaliação primeiro, é claro, né, para ver se vai aguentar suportar a carga tributária de outro regime que não seja o MEI e se isso for positivo, né, se essa avaliação for positiva, aí eu recomendo que você migre para outro regime. Beleza? O nosso canal, né, tem vídeos explicando a respeito dessa avaliação, né, que é muito importante que seja feita. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado de alguma forma. E para terminar, né, eu tenho mais um recadinho, gente, muito importante, que é a respeito dessa coisinha mais linda aí, gente, essa criança que é filha de um amigo meu e está precisando muito aí da sua ajuda. Essa criancinha, gente, está passando por uma situação bem complicada, ela tem apenas três meses, não se sabe ao certo ainda, né, o que que ela tem, mas que tudo indica, trata-se de uma alergia onde o leite, né, custa 255 reais, gente, a lata. Isso sem falar, né, no tratamento que já foi e está sendo gasto com ela para estar descobrindo, né, definitivamente qual que é o problema. Eu tenho certeza que 5 reais não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. E garanto, gente, que na vida da Cecília e da família dela, esses 5 reais vai fazer uma diferença enorme, né, porque pode ajudar a salvar a vida dessa criancinha. Então, por favor, faça essa contribuição, gente, faça essa generosidade e o Pix, né, para vocês fazerem a doação aí de qualquer valor, eu estou aqui sugerindo 5, mas qualquer quantia é sempre muito bem-vinda. O Pix está aqui na tela, está também na descrição, né, para você copiar e colar. E é isso, gente, que eu tinha para falar com vocês hoje. Agradeço desde já aí pela sua generosidade e colaboração. Um grande abraço, fiquem com Deus e aí na tela eu estou deixando o vídeo aqui do nosso canal onde eu explico como fazer a alteração, inclusão e exclusão de qualquer atividade aí no seu cadastro de microempreendedor individual. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula aqui do canal tenha renda. E aí E aí E aí E aí Obrigado.